Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não bateu, acabou, hein? Peraí, peraí, ali. Basta aí, abaixa, cai. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto, não bateu, acabou, hein? Tchau. Tá fio. Gustavo, o que você não quer, Gustavo? Você botou um jornal. E aí, jogador, vai fazer o gol ou não vai, jogador? Tirei a foto aqui, vai ficar legal.